O atleta Daniel Passeu de Filho, o atleta Henrique Pizarro e o atleta Bernardo de Oliveira. Daniel de América, Henrique Pizarro do Tua João em Brasília e o Bernardo Oliveira do Botafogo Futebol Regatas. Daniel de América, Henrique Pizarro do Tua João em Brasília e o atleta Henrique Pizarro do Tua João em Brasília. Daniel, campeão brasileiro.